Nós decidimos fazer uma sessão de solteiros porque nós queríamos entender como é que era a dinâmica de trabalhar com o Nuno. Nós nunca tínhamos sido fotografados e queríamos perceber o que era isto de ser fotografado, como é que nós podíamos preparar-nos de certa forma para o que poderia vir a ser o nosso pensamento. Sim, nós não sabíamos ao que íamos, tínhamos muita vergonha. Entendíamos que tínhamos zero jeito, zero noção do que era um bom ângulo, o que era uma boa luz. Estávamos bastante nervosos até, mas a sessão foi super fluida. Foi como se estivéssemos a conversar com um amigo que já não vemos há bastante tempo e enquanto dávamos um passeio pela cidade íamos tirando fotografias. Foi assim, muito fluido. Sim, o Nuno tornou tudo super fácil, super, super fácil, nós ao fim, num conjunto de minutos já estávamos a correr na rua, já estávamos a tirar fotografias em paredes coloridas, luzes vibrantes, tudo com super naturalidade. Isso foi muito bom porque nos permitiu tranquilizar, não só nesse dia, mas também como depois no dia do casamento. Sim, a sessão correu muito bem, passou muito rápido e foi um momento muito divertido. E depois quando o Nuno nos enviou as fotos, foi como se não tivéssemos a acreditar que éramos nós, que tínhamos sido nós a estar ali, a fazer com que aquilo acontecesse. Estava tudo tão bonito que nós não queríamos acreditar que tinha sido feito connosco naquele dia em que nos divertimos tanto e que passou tão rápido. Sim, se pudesse resumir, se calhar, numa frase muito curta, a importância de fazer a sessão de solteiros. Nós já falamos muitas vezes sobre isto e consideramos que é muito importante nós conhecermos as pessoas que vão estar connosco para que no dia consigamos estar à vontade, estar descontraídos e que não saia nada forçado. Nós, como a Margarida disse, somos tímidos, não queríamos fazer aquela posse tradicional do estar agora aqui assim, e achamos que a sessão ajudou muito nisso, muito, muito. E o Nuno, pronto, mais uma vez é fantástico, sempre nos deixou à vontade e facilita tudo, muito, muito. Sim, no fundo, resumindo, nós queríamos naturalidade e aliar a naturalidade a um resultado bonito. e foi o que conseguimos. Foi o que conseguimos. Obrigado. Obrigada. Obrigada.